O transporte dessa carga de oxigênio começou na última quarta-feira quando sete caminhões saíram de Porto Velho com destino a Manaus O DENIT compôs essa operação com nossos engenheiros aqui do DENIT Amazonas e as empresas que estão instaladas no trecho da BR-319 contratadas pelo DENIT para fazer a manutenção da BR-319 também vieram acompanhando o comboio desde Porto Velho até aqui em Manaus Junto do comboio elas trouxeram máquinas pesadas para possibilitar que este carregamento pudesse chegar com segurança A viagem deveria durar 36 horas mas devido às condições da rodovia só chegaram a Manaus no final da manhã de domingo tratou puxando os caminhões de cilindro O que não faltou foram barreiras, obstáculos para a gente superar mas nada, a gente não tem nem palavras para dizer o quão satisfeito e foi uma satisfação muito grande a gente poder trazer isso aqui sem descansar se essa BR estivesse pronta, asfaltada o que nós levamos uma semana teria sido em um dia Enquanto a primeira balsa apontava no Rio Negro 13 cilindros de oxigênio eram embarcados à pressa para o município de Careiro Castanho Nós estamos consumindo hoje no município de Careiro Castanho uma média de 20, 25 balas por dia durante 24 horas Possivelmente essas balas daqui para as 9 horas da noite talvez já venha mais outra carga para completar a necessidade das 24 horas que eu falei para você Outros 15 cilindros esperavam a balsa para irem para o município de Altazes Por lá, a média de consumo é de 45 cilindros diários Acabou, a gente vai suprindo sempre na frente, trabalhando para que nunca falte A gente está fazendo o possível Às 11h50 da manhã, a primeira balsa atracou no porto da Ceasa trazendo três caminhões 30 minutos depois, já dava para ver a segunda balsa se aproximando com os outros caminhões No total, chegam a Manaus 160 mil metros cúbicos de oxigênio que serão utilizados nas unidades hospitalares do estado O Amazonas consome cerca de 76 mil metros cúbicos de oxigênio diários Ou seja, essa carga deve durar um pouco mais de dois dias Durante o trajeto, o comboio foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal Membros da Associação dos Amigos da BR-319 fizeram uma simbólica manifestação na chegada dos caminhões Obrigado! 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 Obrigado!